Se a gente for analisar assim, se a gente for analisar friamente, ele foi pra cobrança pra bater forte na bola, né? Daí o pé direito, ele pisa num buraco ali, afunda, perde o equilíbrio e bate. Você brincou que falou que tinha um formigueiro ali? Eu falei que olha que chuta, assim, você vê que sobe tanta areia ali, terra e tudo mais, que parecia que ele chutou o formigueiro. E aí eu também brinquei que ele parecia que tinha pisado num buraco, a gente vê que o pé direito, né? Como se fosse um buraco. Aí a arquibancada foi uma coisa impressionante, né? O cara até... O torcedor do Náutico dentro, ele falou, meu Deus, ele que caiu no chão ali e falou, não acredito. E aí o gol do Borebi, que deve permanecer no elenco do Santo André pro Campeonato Paulista, né, Demar? É verdade, é um ano trágico, se você for analisar em termos de Série B do Campeonato Brasileiro pro Santo André, já tinha o ano passado sido rebaixado da primeira divisão.